A questão das semirretas, que dava várias trajetórias circulares e pedia para você sair do ponto B e chegar no ponto A, ela podia ser resolvida pensando-se, tendo a seguinte ideia, você tem que, quanto menor o raio do círculo, menor é o comprimento do arco que você tem que caminhar. Portanto, se eu pegar o menor raio possível, eu automaticamente vou ter o menor comprimento de arco possível e isso vai me dar a menor distância, que era o que o exercício pedia. Com base nisso, com essa ideia, você chegava na alternativa A.